O que eu fiz foi pra te ver feliz Só que cê nem quis Ouvir o meu lado da história Que o mal é esse? É que cê só viu o seu lado da história Agora as bitches vem em mim Vem em mim Vem em mim Bitch vem em mim Vem em mim Bitch vem em mim Vem em mim Bitch vem em mim Hoje eu tô facinho Ela joga pra mim E bola em mim Hoje eu tô facinho Bitch vem em mim Ela joga pra mim E bola em mim Agora o tio de vaga dá um monte Tô tranquilo com essa mina linda É mais rinda tapar naquela bunda Mas prefiro quando ela vem por cima Agora o tio de vaga dá um monte Tô tranquilo com essa mina linda É mais rinda tapar naquela bunda Mas prefiro quando ela vem por cima Como agora as bitches vem em mim Vem em mim Vem em mim Yeah Bitch vem em mim Vem em mim Vem em mim Yeah Bitch vem em mim Hoje eu tô facinho, tô lá joga pra mim E bola em mim Hoje eu tô facinho, não te vê em mim Tô lá joga pra mim E bola em mim Agora eu te vou mudar o mundo Que bom tudo que essa mina linda Minha manina tampa naquela bunda Mas prefiro quando ela vir pro cima Agora eu te vou mudar o mundo Que tranquilo que essa mina linda Minha manina tampa naquela bunda Mas prefiro quando ela vir pro cima Agora os beats vêm em mim 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 Cê correia pra mim Vêm em mim Vêm em mim Vêm em mim Vêm em mim Obrigado.